Agora eu tô ouvindo aqui uns barulhinhos que eu não sei se é uma reclamação, se é um oi, tudo bem? Faz tempo que ela não vem aqui. Tomás Giroto, querido, tudo bem, meu amor? Tudo jóia? Tudo ótimo. O que ela tá falando aí? Ela ou ele? É ele, ele tá, olha pra onde ele tá olhando. Ele tá querendo a comida, o café da manhã dele. Ah, tem comida ali. Você quer fazer essa honra? Gente, lógico. Vamos começar com a banana. Tem como eu não ter vontade de pegar uma coisa fofa dessa? Ele vem comigo? Vai, vai. Como ele chama? É o Steve. Steve, mas era pra abrir assim? Pode ser. Ou é comi com a casca? Pode oferecer primeiro assim, vamos deixar ele comer. Tá. Aí. Ai, que bonitinho que você é, Steve. Você quer vir comigo? Vem comer com a tia, vem. Vamos pôr ele na sua mão? Vamos. Eu acho que ele não vai fazer nada, tá bom? Tá. Ele tá entretenido com a comida. Ai, seu lindo. Gente, olha as cores dessa ave. Que ave é essa, me conta? Esse é um Lores bailarino, Rê. Lores bailarino é da família dos papagaios? Isso, ele é um psittacídeo, mas ele não é nem um papagaio, nem um periquito. Ele é um Lores. Olha a língua dele, tem forma de pincel. Ah, que legal. Então ele é próprio pra comer só frutas e néctar, é uma língua feita pra isso. E ele fala? Ele fala algumas coisas. Fala? Fala. Esse barulhinho foi, tô bravo, não conheço você. Ele fez um... Não, na verdade ele faz alguns sons bem aleatórios, é bem um dinossaurinho assim. Ah, é? É. Você é muito lindo. Gente, as cores dessa plumagem dele. Ai, ele mandou beijinho. Mandou. Mentira. Agora vamos ver. Faz de novo, deixa eu ver. Será que ele vem aqui comigo? Meu Deus, que coisa linda. O que que é que tem aí? Isso aqui é uma papinha, Rê. Ah. Vem, franguinho, vem. Ah, ele vai voar, será? Eu acho que vai. Vai lá. Porque essa papinha aqui, ela é feita com todas as coisas que ele precisa, né? Não adianta só dar frutas pra ele, aproveitando, né? Pra ter um animal desse a gente tem que saber bastante sobre a biologia, desculpa pelo tablet. Não tem problema nenhum. Daqui a pouco pode ser que role um cocôzinho também, não tem problema nenhum. É. E o cocô dele é em jato, então também é algo que a gente tem que pensar. É, porque ele não come nada sólido, Rê. É igual o pato, então. Vem cá. Vai lá, meu amor. Ah, ele já tá tentado, né? Ele gosta muito da papinha. Vai. Ai, que lindo. Olha só. Gente, o que que tem nessa papinha? Essa papinha, ela tem um pouquinho de tudo. Tem frutas, né? Ela é bem balanceada pra ter tudo que ela precisa. E é uma papinha feita para lores. Não é aquela papinha de filhote, por exemplo. A gente compra pronto. Isso, ela vem em pó e a gente mistura com água. Legal. Exatamente. Agora, ele é considerado um animal silvestre, né? Ele é considerado um animal exótico, Rê. Exótico? Qual a diferença entre o silvestre e o exótico? Boa pergunta. A diferença é a seguinte, animal exótico são aqueles animais que vêm de fora do nosso país. Originalmente, ele é de Papua Nova Guiné. Tá. Então, ele é um animal exótico, né? Silvestre, no nosso caso, são os que ocorrem aqui. Tipo, papagaio, aquele periquitinho verde. Entendi. Sagui. Então, não fazem parte da nossa fauna. As tartarugas são silvestres, essas duas aqui que eu trouxe hoje. Tá. Elas são da mesma espécie? Não, é um caga do tigre d'água. Daqui a pouco a gente vai... A gente fala sobre eles também. Agora, é interessante porque esse assunto precisa ser muito bem esclarecido. Porque muitas vezes a pessoa, na vontade de ter um animal silvestre, um animal exótico em casa, acaba alimentando um mercado pavoroso. Não tem outra... Tem vários adjetivos ruins que a gente poderia dar pra eles, na verdade. Porque a gente vê e lê tanta notícia de tráfico de animais, as condições... Ai, gente, eu tô apaixonada das coisas que ele tá fazendo. Da forma como eles chegam, a quantidade de animais que morrem no trajeto, uma coisa horrorosa. Então, quais são os caminhos pra pessoa que tem vontade de ter um animal silvestre ou exótico? Exatamente. Pro pessoal de casa, eu não tô aqui incentivando você a ter um animal desses. Inclusive, o Steve, ele me foi dado. Ele é uma doação, eu não comprei ele. Mas, caso você queira, né, comprar um animal desses, é possível, sim, da maneira correta. Adquirindo o animal sempre de um criador, o Rê. Que aí você garante que ele não foi retirado da natureza e não alimentou essa indústria obscura que é o tráfico de animais. Sim, porque é crime, né? É bom a gente deixar isso bem esclarecido e soando nos ouvidos de quem tem essa vontade pra não dar aquele jeitinho e conseguir o animal de qualquer forma. É crime. Sim, porque a pessoa, às vezes, ela quer, ela fala, ah, eu gosto muito do animal, mas ela não tem a condição financeira necessária. Porque o animal de um criador, né, ele é um investimento, ele, às vezes, é muito caro dependendo da espécie. Vai ser mais caro do que do contrabandista, né? Com certeza, dependendo da espécie, às vezes, até 10 vezes mais caro. Por isso que tem uma demanda tão forte pelo tráfico. Nesse mercado buroso, né? Então, a gente tem que, sempre que quiser adquirir um animal, seja ele um cachorro, em busca de um caninho responsável pra não pegar aqueles caninhos de fundo de quintal que exploram os animais. De preferência, adote. Mas, caso a pessoa, ela queira comprar, por exemplo, pra ter um pet, um animal silvestre ou exótico também, sempre do criadouro. É o criadouro que vai garantir a fiscalização do IBAMA, do órgão responsável, né? Não existe, por exemplo, o pessoal fala muito, como é que eu faço pra legalizar o meu papagaio? Não dá pra legalizar o seu papagaio. Se ele não veio legalizado do criadouro, você tá com um animal ilegal, né? E as pessoas, elas podem, inclusive, estar com um animal silvestre, tartaruga tem muito disso, né? Ah, não tô conseguindo cuidar direito, não quero mais? Pode ligar pra polícia ambiental, você consegue doar o seu animal silvestre sem pena nenhuma. E eles vão encaminhar pra um lugar, né? Um lugar próprio, onde ele vai ter cuidados próprios, de profissionais próprios. Diga, Leãozinho. Criadouro, aonde você acha esse criadouro? Porque muita gente vai se interessar, né? Exatamente, Leão. Fisicamente, eles geralmente ficam em cidades do interior e tal, né? Então, na internet, a gente consegue encontrar muitas vezes. Dá uma rugada, né? É, exato. E em grandes lojas de animais também que trabalham com animais exóticos e silvestres, geralmente eles revendem os animais oriundos já do criadouro, né? Certo. Ah, tá bom. Agora, vamos falar das tartaruguinhas que estão aqui? Vamos lá, vou guardar meu amigo aqui. Tá só o casco aqui, ó. Só pra ele não roubar a cena. Ela entrou todinha dentro do casco, tá quieta ali, não sei se ela tá com... Tomando muita patada da... Do cagado? Vamos lá, então a gente pega os dois. Ai, olha lá, ela tá totalmente dentro. Ele tá mais animado, mais agitadinho. É, e você viu que ela tá aqui assim, né? Há muito tempo já, tranquilamente. Esses dois são espécies de água. Isso, são espécies de tartaruga aquática, de água doce, né? Que a gente fala, porque tem a tartaruga marinha também. Sim. Esse é o tigre d'água, o famoso tigre d'água, e esse é o cagado, que muita gente sempre quer saber, né? Qual que é a diferença de tartaruga e cagado. A diferença tá na forma que eles guardam o pescoço. O cagado, você pode ver que ele guarda o pescoço de ladinho. É mesmo. E as tartarugas, o jabuti, tartaruga marinha, tartaruga aquática aqui no caso, ela guarda sempre reto. Recolhendo pra dentro. Isso. Tá. Olha que interessante, gente. Essa que é a grande diferença. E tem uma diferença importante no casco, no formato do casco também? Ah, muitas, né? No padrão de cor, no casco também. No desenho. Essa espécie fica bem maior que o tigre d'água. Hum. Tá. A área de ocorrência também, essa é uma espécie de mata atlântica e também encontrada na Amazônia. E o tigre d'água é uma espécie lá do Rio Grande do Sul. Tá. E as lagoas do Rio Grande do Sul. Quem quiser um animal como esse em casa, o que tem que saber dos hábitos principais? É claro que você vai estudar muito mais, a gente espera, inclusive, que quando você tem um animal é bem diferente de cachorro de gato. Claro. Cada um tem o seu jeitão, então precisa estudar muito, aprofundar no tema mesmo, né? Até cachorro e gato, porque eu vejo muitos erros com cachorro e gato também, porque são animais muito complexos, o pessoal humaniza e acaba tratando igual gente. Tanto que o assunto não esgota aqui, né, Tomás? A gente tá falando sobre isso todas as semanas, sobre os cuidados com os cães e gatos também. Exatamente. Então essas daqui, o pessoal tem que ter em mente que é o seguinte, é um réptil, então ele não consegue produzir o próprio calor. Ele vai ser totalmente dependente de aquecedores e também da luz solar, pra ele conseguir ter o casco durinho, fortalecer os ossos, senão ele fica deformado. E ele não gosta de frio. Eles não gostam de frio, são animais aí de região tropical, né? Esse aqui tolera mais o frio, porque é lá do sul, mas esse aqui não gosta, ele gosta bastante de... Águas mais... De águas mais calientes. Mordinho, né? Exato. A gente gosta também. É, então, e eles gostam muito de tomar sol e é super importante pra eles conseguirem assimilar o cálcio nos ossos e não terem doenças de casco, porque as doenças são irreversíveis, ou seja, o animal fica deformado pra sempre. Ah, que dó. É, e essa daqui, ela vivia na casa de um cara que deixava na banheira. O casco dela era molinho. Ô, gente! Foi praticamente um resgate. Não tomava só nunca? Não, não tomava. Então esses animais pra apartamento esquece? É muito difícil. Muito difícil, né? A pessoa pode adaptar um terrário com uma luz UVB, que é uma luz que emite a radiação solar necessária, mas aí é um investimento maior, né? E tem que ser um terrário de um tamanho interessante, porque não dá pra confiar um animal desse em um caixotinho de madeira. Não, aqui é só demonstrativo, né? Lá em casa elas têm um tanque maior do que essa mesmo, um tanque de concreto mesmo que eu fiz, que fica lá fora pra elas tomarem sol direitinho, tem terra. O ideal é uma casa com quintal, né? Exato. Se a pessoa de repente tem um laguinho em casa. Ou um aquário bem grande. É possível ter aquário? É, mas tem que ser um aquário bem grande. Esse bicho aqui é muito vendido do tamanho de uma moedinha de um real pelos traficantes. E aí o pessoal compra um aquário desse tamanho e acha que vai ficar a vida inteira daquele tamanho. Uma tartaruga mini. É, não tem nada a ver. Fica bem maior que isso, inclusive. O que eles comem? Eles comem basicamente de tudo, né? Tudo que cair na água ali eles vão aproveitar. Inclusive que não presta. É, na natureza eles são bem oportunistas. As insetos, folhas, frutos, até animais mortos eles podem comer. Mas gostam muito de caçar peixes, crustáceos, lesmas, caracóis ali, né? Da beira da água. Por isso que a poluição das nossas águas é tão letal pra eles, né? Porque eles confundem com comida muita coisa que cai, né? Sim, principalmente as marinhas. Mas essa espécie aqui, ela é bem resistente à poluição. Tanto é que a gente tem ela em diversos lugares, inclusive. Até no Rio Tietê. Lembra daquela matéria lá do lixo que a gente fez? Sim, que dó. E então, tinha um bicho lá no... Bom. Uma foto famosa ali no Rio Pinheiros. É, meu Deus. Até com o casco quebrado, mas é muito resistente. Vamos falar de outros animais que não estão aqui com a gente? Vamos lá. Mas são lindos também, né? E também é possível que você tenha de forma legalizada na sua casa. Coruja, por exemplo. Gente, eu amo coruja. Como elas são lindas, né? São lindas, mas aí eu gosto já de quebrar o barato do pessoal. Porque todo mundo quer ter coruja em casa. É. Mas a coruja, você tem que pensar que ela come um rato por dia. Sério? Sério, então você vai ter que criar um camundongo, né? Daqueles por dia. Tem que ser vivo? Ela gosta de caçar ou não? Não, não. Tem que ser morto e você ainda tem que dar uma estripadinha nele, digamos assim. Então isso já desencoraja muita gente. Nossa! Fora que a coruja, ela elimina uma bolinha de pelos e ossos não digeridos do rato como se fosse um vômito, né? Ela regurgita aquilo. É, ela regurgita aquilo e é bem nojentinho. E tem o cocô também, que é bem nojentão, de ave de rapina, geralmente. Deixa a coruja na natureza. Deixa a coruja lá ou deixa para um falcoeiro, que meu amigo Diego Bichner lá de Santo André é um cara totalmente dedicado a isso. Ele pesa as aves, põe elas pra voar todos os dias. Então você ter uma coruja é muito mais do que brincar de Harry Potter. É uma responsabilidade imensa ter uma coruja, né? Ou uma águia, qualquer ave de rapina. E é possível ter desde que do criador, mais uma vez, venha anilhado, igual o Steve, né? Não adquira se não for de um criador. Eu tenho várias corujas em casa, mas todas de pelúcia. É mais fácil, né? Tá bom, né? Vamos falar da cacatua? Você tem uma imagem dela também? Vamos lá. A cacatua, ela é um psittacídio, né? É da mesma família que o nosso amigo aqui que apareceu, o Loris. E existem várias espécies, cerca de mais de 30, né? E são muito inteligentes. Todas lindas, né? Todas lindas. São aves ali da Austrália, daquela região. Bem coloridas, bem inteligentes. E também sofrem bastante com o tráfico, internacionalmente, né? Porque são justamente muito inteligentes e o valor é bem alto. Tem umas bem grandes, né? Que ficam muito exuberantes, né? Tem, tem umas bem grandonas que levantam aqui o topete. E a menor cacatua do mundo é a calopsita. Que é um animal doméstico que a gente pode ter em casa, né? E é um cuidado relativamente simples pra uma ave. Tá falando de aves e ele quer voltar. Tá me chamando. Pode pegar? Pode, lógico. Se quiser deixar ele comigo, eu vou adorar. Ah, então tá bom. Eu vou pedir pra você deixar ele no ombro. Tá. E não colocar a mão perto. Porque ele só... Não vai já... Não vai já tá na minha roupa, hein, Steve? Ó, confiar em você. Ele só confia na minha mão. Eu corro risco, claro. Eu tô ligada do risco. É, não. Estamos correndo risco. Ele vai querer comer minha roupa. Tudo bem. Ele gosta muito de brinco, viu, Rê? Ai, jura? Mas então, pra você evitar qualquer problema... Acho que ele ficou bravo comigo. Eu falei pra mão. Eu ia tirar o brinco. Ah, não. Pode deixar. Mas vai conquistando ele com a comida. Minha orelha tá por um fio pra rasgar, gente. Tudo bem. Não vamos deixar isso acontecer. Deixa o Steve aqui. Come bastante, a vontade. Come. A comida ele fica... Ai, que legal. Aliás, falando nas... Você falou da calopsita? São animais extremamente inteligentes. Eu conheço algumas pessoas que tiveram e que tem calopsitas que andam atrás da pessoa pela casa, que nem um cachorrinho. Coisa mais bonitinha. Vamos falar da iguana agora. Legal. A iguana é um animal que também foi muito traficado, né? Era moda há uns tempos atrás. Hoje em dia a gente não tem criadores autorizados de iguana. Então não compre iguana pela internet. Tem muito tráfico no Facebook. Isso que eu fico bobo de ver. Tem grupos assim onde o tráfico rola solto. Obviamente animais tirados da natureza. Filhotinhos todos verdinhos. Assim, um verde bem vivo. Quando eles são filhotes, eles são lindos. E o pessoal fica retirando esses animais da natureza em troca de uma quantia que para essas pessoas acaba sendo um meio de viver, né? Por isso que elas continuam fazendo e alimentando esse tráfico. E tem gente que continua comprando, né? Aí deixa o bicho escapar. Nos Estados Unidos, inclusive, tem problemas seríssimos com iguanas invasoras, né? Pessoal que teve iguanas e píton. Vai para outras casas, abandona depois. É, deixa escapar ou larga, né? Bom, quer conhecer mais sobre esse mundo fantástico? Opa, não vou olhar para mim. Você viu o que ela faz? Ah, eu olho para ela. Parece o Velociraptor, às vezes. Não é? Quer conhecer mais sobre esse mundo incrível dos animais? Seja ele exótico, silvestre, animal doméstico. Tomás conta tudo para a gente também. Lá no canal do YouTube tem muito conteúdo legal, né, Tomás? Muito conteúdo animal. Estou postando todo dia agora. Sempre tem alguma coisinha. Nossas matérias também. Muitas já tem todas lá. Que é da matéria legal que você fez, né? Muito bom. Acabando tudo isso que a gente está passando, você vai voltar a fazer bastante uma velha para a gente, com certeza. Bicho Paulistano lá no YouTube. E pode seguir também no Instagram, né? Pode seguir no Instagram, arroba Bicho Paulistano. E para quem gosta de podcast, tem o Zoação Podcast, que é meu, e do biólogo Edu, meu grande amigo. Tá bom. Olha, bastante conteúdo para a gente conhecer mais sobre esse universo lindo. Estou meio durinha, né? Estou meio durinha para não fazer movimentos bruscos. Boa, é isso aí. Como é que ele volta para você? Ah, tranquilo. Ai, gente, você é muito lindo, Steve. Está tudo bem, né? Tá. Dessa vez passou. Ufa! Foi rápido, né, Steve? Nosso encontro. Olha a tonalidade roxa que tem aqui embaixo. Gente, olha o meio da asa. É, vocês viram que também não tem asa cortada aqui, não. Que coisa linda. Olha, Tomás, você é incrível. Obrigado, Ren. Obrigado. Volta logo, tá bom? Bom final de semana. Tchau, Steve. Tchau, tartaruguinhas. Ai, que lindo. Não é tartaruga?